Bruxa, feiticeira, substantivo feminino, aquela que usa suas forças sobrenaturais pra sobreviver. Mexe comigo, que eu não sou, não mexe não. Me sumo no vento, cavalgo no raio de Ansan, giro o mundo, viro, reviro, tô no recôncavo, tô em fez. Voo entre as estrelas, brinco de ser uma, traço o cruzeiro do sul, me recolho no esplendor das nebulosas, descanso nos vales, montanhas. Cada mulher que assume seu crespo, carrega no peito a força de um iapá. Forte como onda de mar, doce como água de rio, carregadas pelo vento, embalada do galo de mel. Salve dona Maria, mãe preta que criou seus filhos com força e coragem, como um iapá. Nenhum outro som no ar, pra que todo mundo ouça, eu agora vou cantar para todas as moças, Eu agora vou dançar para todas as moças, para todas as a iapás, para todas elas. E aí A 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